Sem apresentar provas, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou, em entrevista concedida ao jornal O Globo, que havia um pacto entre o ex-presidente Jair Bolsonaro, o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, a polícia do Distrito Federal e a polícia do Exército durante os ataques ocorridos em Brasília em 12 de dezembro de 2022. Tinha havido aquela atuação canalha que envolveu inclusive gente de Brasília, quando tacaram fogo em ônibus no dia em que fui diplomado. Eu estava no hotel assistindo a eles queimando ônibus, carros e a polícia acompanhando sem fazer nada. Havia na verdade um pacto entre o ex-presidente, o governador de Brasília e a polícia, tanto a do Exército quanto ao Distrito Federal. Isso havia, inclusive com policiais federais participando. Ou seja aquilo não poderia acontecer se o Estado não quisesse que acontecesse disse o chefe do Executivo Federal. Em 12 de dezembro de 2022, diversos carros foram queimados, além de um ônibus quase ser lançado de um viaduto na pista que passava abaixo. Manifestantes marchavam rumo à sede da Polícia Federal e foram contidos somente depois de uma série de vandalismo. Nós precisamos levar muito a sério o significado da palavra democracia. Democracia é o direito de a gente divergir discordar, falar o que quer desde que respeite os direitos dos outros e as instituições que nós criamos para garantir a própria democracia, emendou Lula.